Você vai conhecer a história de Zaqueu, ele conheceu a música ainda criança na cidade de Campo Grande, no interior do estado. Agora o trompetista está pronto para ganhar o mundo. E a gente mostra agora como é importante sonhar e como um projeto cultural em Campo Grande, no interior do estado, ajudou Zaqueu a transformar um sonho em realidade. Foi nesse projeto que ele teve o primeiro contato com a música. Hoje, trompetista Zaqueu está pronto para mostrar o seu talento fora do país. O som do trompete tocado por Zaqueu soou bem mais longe do que a cidade de Campo Grande, onde nasceu no oeste Potiguar e está prestes a ganhar o mundo. Aos 20 anos, o aluno da Escola de Música da UFRN acaba de ser selecionado para uma bolsa de estudos na Academia Sibélios, na Finlândia, uma das maiores escolas de música do mundo. O trompetista toca na Orquestra Sinfônica da Universidade e também na SESI Big Band. A música entrou na vida dele quando ainda era criança. As primeiras notas foram como uma flauta quando ele foi inscrito num curso de música na Casa de Cultura de Campo Grande. A escolha do instrumento foi meio por acaso. Eu até me lembro que eu não sabia de nada, só mexendo os dedos, soprando. Aí depois, com o decorrer do tempo, o Márcio foi dando algumas dicas de como soprar, quais as notas. Lembra da primeira música? Não exatamente, mas eu creio que foi Asa Branca. Aquela Asa Branca tocada no início mudaria a vida dele. Da flauta, aprendeu a tocar trompete. Tive que estudar com o instrumento da banda de música. E aí eu aperguei meus pais para comprar um instrumento que, na época, era R$ 700,00 o instrumento já usado. Na época era caríssimo. E a gente não tinha como comprar, mas comprou. As primeiras apresentações em público foram com orquestras de Campo Grande. Aos 18, foi para a capital estudar na UFRN, onde tem aprimorado o seu talento. Talento que o levou a ser selecionado para a Sibélios. Primeiro eu conheci o professor Pace Pirine, que é finlandês. Tive aulas com ele e achei uma pessoa incrível e um músico incrível. Então, eu pensei, eu quero estudar com esse cara. E aí abri um edital. Chegou até assim no meio e meio. Estudantes de graduação para intercâmbio de um ano na Academia Sibélios. Agora que ele foi escolhido, se prepara para a viagem com destino à Finlândia. A mãe está num misto de orgulho e preocupação. Apoiando e com o coração apertado. E tem hora que diz, não, Sáquia não vai não. Como é que você vai passar um ano nesse lugar que é tão frio? Lá você está longe de sua mãe, não tem quem faça nada para você. Essas coisas são demais, né? É, o orgulho é grande. Estou assento para dar certo, né? Se Deus quiser, que dê tudo certo. Para o tio, que é maestro, o sobrinho já é uma grande referência para o município de Campo Grande. Na verdade, Sáquia hoje é um espelho para o nosso município. Porque Sáquia, ele está representando Campo Grande, ele representa o Estado e o país. Ele está representando tudo isso no outro lado do mundo. Então, isso para a gente é um orgulho imenso. Como um jovem de tão pouca idade, vindo de uma pequena cidade do interior, consegue realizar um feito tão importante? Ele mesmo responde. É difícil você chegar no patamar que as pessoas acham que é grande. É difícil. Porém, se você tiver uma determinação, se você tiver disciplina, e acima de tudo, se você crer naquilo, sim, é possível. Sáquia já mora em Natal há dois anos, mas está sempre vindo aqui a Campo Grande, até porque os pais dele continuam morando aqui. E quando está na cidade, o músico faz questão de visitar um lugar muito importante na história dele, o Palácio Cleto Souza. É aqui que funciona o Instituto Gentil. E foi nesse lugar onde tudo começou. E a gente vai conhecer agora, né? Vamos lá? O Instituto Gentil é a antiga Casa de Cultura Popular de Campo Grande. Aqui são oferecidas aulas de música, de balé, informática e outras atividades de graça para crianças do município. O lema do Instituto é levar conhecimento que transforma, seja na área da música, da educação. A professora Neurassi, que coordena o espaço desde o tempo que Zaqueu era aluno, lembra que ele já era, naquela época, um estudante dedicado. A gente, professor, a gente conhece quando o aluno é bom, quando o aluno quer realmente, gosta daquilo que faz, gosta de estudar. Então, todas essas qualidades ele tinha aqui na casa. Tinha zelo pelo instrumento, ele falava que o instrumento dele era o mais importante para ele. Como realmente eu acho que o instrumento de trabalho é a coisa mais importante que nós temos nas mãos. Durante a visita, um momento de grande emoção. Zaqueu foi conhecer as crianças que estão começando na flauta. O conselho que eu tenho para dar é não desistir de nada. Sempre ter a docação é o principal. Acabou pegando o trompete para tocar junto com a meninada. Obrigada. Obrigada. Obrigada.